É tempo do despertar da consciência, tempo de renascimento e renovação. Lancemos, pois, por toda a Terra e em nosso ser interior, sementes diáfanas de amor. E que esta Terra e este ser sejam previamente tratados, conscientemente arados, humanamente ceifados, realisticamente adubados, tendo como componentes a amizade, a doação, a fraternidade. E que ao germinarem, possamos colher os frutos da paz, da esperança, da verdade e da união universal. Silmara Reis Teixeira Olá Brasil, bom dia! Sexta-feira Santa, sexta-feira da paixão. E hoje o nosso programa está todo especial, já pensando na Páscoa do domingo, né? Páscoa, e por isso esse poema tão bonito, que é tempo de renascimento, em que tão todos nós possamos renascer para uma vida bem melhor, né Márcia? Que é isso que nós estamos precisando, com mais paz, como diz o poema, mais amor, mais doação, mais consciência. Mais consciência cósmica, né? Somos todos irmãos, hein Cláudio? E num momento como esse, a Páscoa só pode vir para poder nos ajudar. É a nossa ressurreição mesmo. E daqui a pouquinho, esse é o assunto da Márcia Fernandes hoje no programa, que vai trazer uma reportagem linda de uma garota, muito bonita, brasileira. Ela é youtuber também, mas é guia turística em Jerusalém. Ela vai mostrar a via dolorosa para a gente, o caminho que Jesus percorreu para a sua própria crucificação. E aqui na cozinha tem uma sugestão maravilhosa para o seu domingo de Páscoa. Ou quem sabe, se a pessoa já comprou bacalhau para essa sexta-feira? Com certeza, Cláudio. Ainda dá tempo, claro que pode. Dá tempo, porque a essa altura, se for para o almoço, seu bacalhau já está de salgado, né? É isso aí, Cláudio. Conta para mim. Vamos fazer, como você acabou de dizer, um bacalhau. É um bacalhau diferente. Vamos sair um pouquinho da tradicional bacalhoada com batata, com pimentões coloridos. Vamos fazer um bacalhau ao forno, com dois molhos especiais. Ele leva queijo, ele leva requeijão, azeitona preta. E também, Cláudio, farei para você os ovos recheados de mousse. Os ovos de Páscoa recheados com mousse de maracujá, com mousse de chocolate. Olha que delícia, Márcia. Para quem ganha muito ovo também, viu, Cláudio? É um reaproveitamento. Nossa! Vou dar um desse para a Márcia. Você prefere qual, Márcia? O branco ou o chocolate? Eu quero o branco. Eu quero o branco. O branco? A carinha dela, eu quero o branco, eu quero o branco. Batei o pezinho, ela gosta de Páscoa. Você viu que cenário lindo ao seu lado? Nossa, eu estou encantada. Eu também. Com todas essas flores e esse beija-flor. Beija-flor, a borboleta. É encantado mesmo, né? Estou encantada. Tudo com vida. Deixa eu fazer isso para o meu neto. É, a floresta do coelhão. Tem muita criança que faz aniversário na Páscoa e não é porque estamos na pandemia. Mãe é mãe, né? Mesmo que seja só para ela e seu bebê. Ela gosta de arrumar a casa. E quem fez esse trabalho tão bonito foi a Yara. Obrigada, viu, Yara? Olha, essa decoração linda que vocês estão vendo foi preparada pela Yara Corsata e a sua equipe. Ela faz produção de festas, eventos, né? E é uma época muito difícil também para quem trabalha com isso. Nunca vi coisa tão linda. O que acontece de diferente, eu estou falando astrologicamente, né? No dia da Páscoa ou na morte de Jesus na ressurreição. São duas coisas, né? A Páscoa é uma festa dos judeus. Então ela é comemorada, são oito dias de festa. Olha só, o povo judeu, porque eles se libertaram dos hebreus no Egito naquela época. Essa é uma coisa. A outra coisa simboliza Jesus quando ele retornou, que Maria Madalena o viu. Quando ele ressuscitou o terceiro dia, que todo mundo viu que era Jesus para conversar com eles. Simboliza exatamente isso para o cristão. A ressurreição da fé. É uma época de renovação. Renovar votos, renovar, perdoar e tirar fora. Perdoar, para começar a perdoar. E tirar fora de você coisa velha. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, nesta Páscoa você tem que ressuscitar. Como? Cláudio, precisa ter mágoa? Não. Precisa ter ódio? Não. É verdade que mágoa causa doença mesmo? A raiva, pela medicina ayurvédica, a raiva, ela te dá câncer no fígado. A mágoa no estômago. Então, aquela mágoa, má água, né? Fica tudo parado. Você vai ficando inchada e você tem... Lógico, dá câncer mesmo. Então, eu prefiro mil vezes uma pessoa... Pá, 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 e acabou? Aí, fica quieta, não gostei do que ficar aquela coisa a vida inteira. Já solta o cachorro e se lembra da mágoa. E jogando praga. Então, se você joga praga em alguém, eu sei que nós somos seres humanos e a gente joga. Eu sei tudo. Isso é perigoso. Nossa senhora. A praga é pior que macumba. Ah, aquela vai se dar mal. Aham. É uma aura que cria na pessoa e a pessoa começa a se dar mal na vida. E como se livrar disso, já que a Páscoa é uma época ótima pra isso? Hoje é sexta, não é? Então, se faz o quê? A oração do perdão. Eu tenho no meu site, a gente vai colocar aqui. Mas, mais ou menos assim. São dezesseis vezes. Quando você quer perdoar alguém, chama a hora da misericórdia. Quando você... É bárbaro isso. Você quer perdoar alguém e você não dá conta. Você fala, não, não quero. Meu marido me largou, tá com outra. Mas, você... Tá ruim pra você. Tá bom, você não é obrigado a conversar com o seu marido. Mas você vai fazer às três da manhã e é isso, ó. Dou a misericórdia, com as mãos assim, tá? Pra quem me magoou. O que é misericórdia? É amor mais perdão. Eu só tenho pra filho. Então é difícil. E tem que ser de coração. Dou a misericórdia pra quem me magoou. E peço a misericórdia das pessoas que eu magoei. Você só faz isso às três da manhã. São dezesseis dias. Tem que ser... Começa hoje. Então, depois desses dezesseis dias que são cabalísticos, você e essa pessoa não estão mais de mal no astral. Você pode estar de mal aqui. Mas você se livrou. Eu acho que é assim. É um momento pra isso. É um momento pra isso. Dou a misericórdia pra quem me magoou. E peço a misericórdia de quem eu magoei. Tá. Então isso é muito importante. Repete uma vez isso. Só uma vez e vai dormir. Não precisa estar de joelhos, não. Mas abre a mão. Três horas da manhã é cabalístico também. É um horário de anjo. Tá te ouvindo. Outra coisa, comida, né? Que eu tava vendo. É. A Páscoa a gente tem que ter flor branca. Então, você tá com uma orquídea tão bonita aqui. Por que a flor branca é tão importante? Porque simboliza a paz. E é o dia de Jesus ter ressuscitado. Tem que ter na mesa de Páscoa. Qualquer florzinha branca. Potinhos de... Ai, sabe o que eu acho bonito? Bouldo. Bouldo é a erva de Jesus. Sim. No afro. Então, você faz um arranjo de bouldo. Ou vários potinhos de bouldo e põe na mesa. Peixe ou bacalhau. Porque Jesus comia peixe. A história de Jesus foi com peixe. O vinho tinto, que é o sangue de Cristo. E o pão, que é o alimento de Cristo. Então, eu acho que tem que ter pão, vinho, arroz, que é branco, flor branca, bacalhau. Ou sardinha. Qualquer carne que caiba, qualquer peixe que caiba no seu bolso. Isso é super importante pra você receber. Eu acho muito sagrado esse dia da Páscoa. Você receber essa energia do perdão. Então, ressuscitar não é voltar ao corpo. O único que ressuscitou no mundo foi Jesus. Sim. O resto reencarna pra nós, espíritas. A Claudete vai voltar como João, como Pedro. Mas você não volta nunca mais como Claudete. Sim. Lá, pros cristãos, Jesus ressuscitou. Então, foi o único. Ele veio pra nos ajudar. E perdoar. Perdoarás setenta vezes sete. Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Agora, ô Márcia, nós estamos vivendo esses tempos terríveis aí, preocupantes da pandemia. Tem gente que acha que é por algum acontecimento, porque é no mundo todo, né? Nossa Senhora. Difícil pra gente entender que um vírus tem atacado o mundo inteirinho. As mortes se dão em todos os cantos do mundo. E quando você pensa isso, as várias religiões, e nós gostamos e respeitamos todas, né? Tem uma explicação ligada ao universo, a Deus, enfim, né? A quem cada um acredita. Mas há esse ser superior. Se a Páscoa é um dia tão importante de renascimento, tudo, eu preciso ou devo fazer uma oração pensando nesse momento? Existe algum salmo que eu possa estar fazendo junto à minha família? Você acha que a oração pode mudar essa situação? Se todo mundo fizer, cada um na sua religião? Qual o poder da oração, na verdade? Nossa Senhora. Quando dois ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. É bíblico. É bíblico. Então, mão dada, um Pai Nosso. Tem coisa melhor. Pai Nosso que estás nos céus. Quer dizer, você está louvando. Esse negócio de só pedir também está errado. Tem que louvar. Primeiro louva, depois você pede. Então, um Pai Nosso, do mundo inteiro, seja o Pai Nosso que for, para nós cristãos, o Pai Nosso. Ou o Salmo 91 também é legal. Então, assim, se o mundo inteiro orar, presta atenção. Nós somos energia, como lâmpada. Dó, eu tenho uma vibração, você sabe que a nossa é parecida, por isso que a gente gosta. Não bate? Bate. É uma vibração X, 300 hertz, 400 hertz. Se o mundo inteiro vibrar em 400 hertz, 300 hertz, a gente se cura. Então, minha querida, deixe os banhos que todo mundo em casa, independente de religião, pode fazer para se proteger. Para renascer para uma vida melhor, né? Sua e dos outros nessa Páscoa. O único banho que a gente pode tomar na cabeça, nesse planeta, é o chá de boldo. E o boldo já disse, a erva boldo no afro simboliza ele, Jesus, que ressuscitou. Então, você vai pegar 10 folhinhas, macera, 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 macera. Aí você pega uma garrafa d'água, dois litros d'água, coa, né? E na família inteira, é como se fosse um livramento, é como se você limpasse tudo o que tiver de ruim para entrar ele, Jesus. Não ferve, então. Não. Se for saquinho, ferve. Tá. Não, é melhor a folha, né? A folha é maravilhosa, pelo amor de Deus. Márcia, seus contatos, Márcia. Eu sei que você trabalha muito com empresários também, né? Que estão, o setor está passando por um momento difícil. Aí eu atendo empresários, você sabe disso. Atendo vários, né? Então, deixe seus contatos, por favor. A gente faz mapa astral, mapa empresarial. Que dia que você pode ir, pois é. Abrir o negócio, mudar o número do seu negócio. Exatamente. Aí da porta da sua empresa. Nossa, dependendo da empresa, vai a cor. Não é assim. Tudo tem um porquê. 960711834 é o meu WhatsApp. E Márcia Sensitiva, né, Fábio? Márcia Fernandes, Márcia... Arroba Márcia Sensitiva. Isso, tá tudo aí. Arroba Márcia... Tá vendo? Já tô te entendendo de máscara. Porque nós estamos aqui a certa distância. Eu e a Márcia sem máscara, mas toda a nossa equipe... Tá de máscara. Máscara. Sempre pertinho da gente o álcool gel. Em todos os lugares aqui da ETV. E todos os cuidados. Continuamos trabalhando, mas com todo o protocolo, todos os cuidados. Uma boa Páscoa pra você. Obrigada, minha querida. Pro seu irmão, pra sua filha, pro seu marido. Pra todos, pro Gabriel. Que Deus ouça. Boa Páscoa pra todos em casa. Renovação. Ressurgir das cinzas. É tão bonito. Amém, né? Amém. Fênix, todos nós. Exatamente. Vou mostrar uma matéria tão linda. Daqui a pouquinho você vai ficar apaixonada. É uma garota brasileira, é um encanto. Ela é guia turística e gravou especialmente pra nós a Via Dolorosa em Jerusalém. Eu fui, Cláudio. É, é impressionante. É de arrepiar, não é? Cláudio. É de arrepiar. Ah, eu tenho que falar. Tudo é legal, mas a hora que eu vi... Eu tava com o Eduardo, meu primo. Na hora que eu vi uma pedra de mármore do tamanho desse chão, cor de rosa, que foi... Quando tiraram Cristo e puseram ali, naquelas pedras, ali eu pus a mão, ali eu quase desmaiei. De tão forte a energia. Que energia que tem no lugar. Chorei muito. Valeu a pena, mil vezes. Você vai fazer essa viagem com a gente hoje. Ai, que delícia. Aqui através do programa, daqui a pouquinho. Obrigada, viu, Márcia? Nada bem, um beijo. E é já, já mesmo. Um beijo, feliz Páscoa pra você, Neto, e pra toda a família, que ela tá apaixonada, né? Nós vamos ver, então, essa matéria linda, gente. Ela passeou, passeou, quer dizer, ela é guia turística lá, é também youtuber, e ela mostra esse lugar pras pessoas. Mas fez uma matéria especialmente pra gente, é a Aline Shewix. Eu acho que é mais ou menos assim que fala o seu sobrenome, né, Aline? E a matéria tá linda, mostra essa via dolorosa em Jerusalém. Vamos acompanhar. Shalom, Claudete. Eu sou a Aline, uma brasileira que mora aqui em Israel. E eu vou te contar tudo o que tá acontecendo em Jerusalém hoje. E eu quero te mostrar em que rua a gente tá agora. A gente tá na Via Dolorosa. E hoje a gente vai conhecer um dos lugares mais importantes de Jerusalém. Um lugar que mudou a história da humanidade. A gente vai caminhar juntos a Via Dolorosa e o Santo Sepulcro. Mas não com um dia normal. Quero mostrar pra vocês como esses lugares se parecem hoje com tudo o que tá acontecendo, o que que tá aberto, o que que não tá, o que que tá se fazendo também de maneira preventiva. Então, vamos conhecer a Via Dolorosa e o Santo Sepulcro de uma maneira que eu e provavelmente vocês nunca viram. E aqui é onde tudo começou. A gente tá parados onde, dois mil anos atrás, ficava a grande fortaleza de Antônia. E nesse local vai ser onde Jesus vai ser julgado e condenado pelo governador romano chamado Pôncio Pilatos. Essa porta azul aqui atrás de mim é a entrada da igreja. Aqui dentro tem a primeira e a segunda estação da Via Dolorosa, a primeira o local da flagelação de Jesus e a segunda o local do recebimento da cruz. E como vocês podem ver, no momento ela tá fechada. E agora a gente vai seguir o caminho pelas 14 estações da Via Dolorosa. Mas o que que é a Via Dolorosa? Que também é chamada de Via Cruces ou Via Sacra. É o caminho que Jesus fez carregando a cruz. Do local de julgamento e condenação até o local de crucificação e sepulcro. E a gente vai fazer todo ele juntos agora. Aqui é a entrada do convento das irmãs de Sião. Que no momento tá fechado. Mas normalmente se pode entrar e descer e ver as escavações arqueológicas. São os restos da fortaleza original de Antônia e também parte da rua original da Via Dolorosa. É uma sensação bem diferente ver essa rua tão vazia. Num dia normal tem milhares de pessoas que passam por aqui. Tem grupos de peregrinos indo e vindo. Inclusive a gente vê gente carregando cruzes. Tem aqui dezenas, se não centenas de lojas que vendem desde artigos religiosos, comida, bebida, souvenir. E a gente chega hoje e a gente vê praticamente ninguém aqui. A gente chegou agora no momento decisivo do caminho. Aqui ele se divide. Se a gente segue pra cá, o que a gente vai chegar é no Jardim do Túmulo. Mas o caminho que a gente vai fazer hoje é o caminho do Santo Sepulcro. Praticamente todo o pavimento da Via Dolorosa é novo. Com exceção desse trechinho aqui que a gente agora tá caminhando. Que ele é dos tempos de Jesus original. E a gente acabou de chegar aqui na frente da terceira estação da Via Dolorosa. Que é o local da primeira das três quedas de Jesus. E aqui ao lado a quarta estação. Que é o local onde Jesus vai se encontrar com a sua mãe Maria. Como vocês podem ver, todas as igrejas da Via Dolorosa estão fechadas. Com exceção do Santo Sepulcro, que é pra onde a gente tá indo. Seguindo o caminho, a gente vê algumas lojas sim abertas. Mas elas são mais pra população local, já que no momento não tem praticamente turistas. E sim, na Via Dolorosa passam carros. Aqui a gente já consegue ver a quinta estação da Via Dolorosa. O local onde Simão Cirneu vai ajudar Jesus a carregar a cruz. E essa pedra que vocês conseguem ver que é mais antiga que o resto da igreja, ela é dos tempos de Jesus. E a tradição diz que aqui é a marca da mão de Jesus. E a gente, nos dias normais, tem filas aqui pra tocar na pedra. E agora tem uma boa subida aqui na Via Dolorosa. E olha aqui um grupo de turistas passando também à nossa direita. E a gente tá agora na frente da sexta estação, que é a estação de Verônica. E eu acho que ela merece muito mais crédito do que ela ganha. Ela foi uma mulher que sozinha, há dois mil anos atrás, na frente de todos os soldados romanos, sabendo em todo risco que ela corria, ela tira o lenço que cobria o cabelo dela, que já era um escândalo pra época. Ela vai até Jesus, que é um condenado da justiça romana, e ela vai e enxuga o rosto de Jesus, o suor, sangue e lágrimas. E pela coragem de Verônica, ela recebeu aqui a sexta estação. E aqui na nossa frente, a sétima estação da Via Dolorosa, o local da segunda das quedas de Jesus. E a gente vai seguir subindo pra oitava. Como a gente já tinha falado, os serviços da população local, muitos, estão abertos, e a gente consegue ver aqui uma cabelereira que tá aberta. E bem escondido aqui, essa é a oitava estação, o local onde as mulheres de Jerusalém vão chorar por Jesus. E a gente agora tem que dar meia volta e descer pelo caminho que a gente veio. A Via Dolorosa, ela faz aqui um pequeno zigue-zague, por isso a gente vai voltar, mas aí a gente vai dobrar à direita. Até agora, todo o caminho que a gente fez, ele ficava dentro do bairro muçulmano da cidade velha de Jerusalém. E agora vocês podem ver como a paisagem muda um pouco, e a gente entra no bairro cristão da cidade velha de Jerusalém. E ao fundo, vocês podem ver um domo com uma cruz. Essa já é a igreja do Santo Sepulcro. Aqui é a nona estação da Via Dolorosa, o local da última das quedas de Jesus. E da décima em diante, elas já ficam dentro do Santo Sepulcro. A Via Dolorosa passa por dentro dessa igreja, que é uma igreja ortodoxa etíope, pessoal. Vocês sabiam que existia? E já que a Via Dolorosa passa por dentro da igreja, para a nossa sorte, essa não foi fechada. E quando a gente sai dela, a gente dá de frente aqui com a igreja do Santo Sepulcro, a igreja mais importante do mundo cristão. E a gente agora está subindo as escadas que vão para o Calvário, e vocês podem ver como elas estão desgastadas de centenas de anos de peregrinos passando por aqui. E aqui as estações 10 e 11 da Via Dolorosa, mas a mais importante é essa aqui, que é a 12ª estação, e o local da crucificação propriamente dita. Num dia normal, aqui tem uma fila que pode variar entre 30 minutos e 1 hora, para poder entrar e tocar aqui na pedra. E vejam a igreja vazia, a ponto de a gente, inclusive, conseguir filmar para vocês aqui a pedra. E descendo do Calvário, a gente vê a pedra da unção, o local onde o corpo de Jesus foi lavado e preparado antes de ser levado ao sepulcro. E aqui, finalmente, o Santo Sepulcro, o local do sepulcro e ressurreição de Jesus, e por causa da situação atual, álcool gel. O sepulcro em si, ele está fechado para visitação, mas a gente conseguiu uma autorização super especial para poder entrar, e não só isso, filmar. Pessoal, nesses anos todos de Guia em Israel, é a primeira vez que estão me permitindo filmar dentro do sepulcro, então é uma imagem raríssima de conseguir. E sobre essa pedra foi colocado o corpo de Jesus na sexta-feira e no domingo encontrado o sol sudário. Mas a igreja em nenhum momento parou, mesmo durante os dois meses que ela estava fechada. Dentro da igreja moram padres, tanto católicos como ortodoxos, e eles continuam fazendo serviços, mesmo sem os peregrinos aqui. Então, pessoal, é sempre bom lembrar que a fé de Jerusalém, ela nunca para. Apesar de todas as complicações que o mundo está vivendo agora, ver aqui os serviços da igreja continuando, fazem a gente se sentir um pouco mais otimista em relação ao futuro. Espero que tenham gostado do nosso passeio do dia de hoje. Uma feliz e abençoada Páscoa para todo mundo. E a gente se vê na próxima! Deixa eu ver aqui o Roberto, que hoje ele vai ensinar a usar... Ai, que batata doce bonita! Bonita, né, Cláudia? Você ensinou a fazer ovos de Páscoa já aqui no programa, né? Bem antes, para o pessoal fazer, vender, ganhar dinheiro. E na Páscoa, a gente acaba recebendo mais ovos. Às vezes, né, um amigo dá, um parente dá, um marido te dá. E você vai fazer o que com isso? Pode fazer uma bela sobremesa para o domingo, não é? Com certeza, Cláudia. Você vai ensinar agora? Vou ensinar. Partindo de um ovo que você comprou ou que você fez. Vamos fazer que mousse agora. Vamos começar com mousse de maracujá. Vamos. Tá? Mousse de maracujá. Eu vou colocar no liquidificador leite condensado. Certo. Uma lata de leite condensado. Isso. É, toque a ficha, vai falando que eu vou comer o ovo. Vamos lá, põe aí que eu vou falando. É. Vai aí. 200 gramas de creme de leite UHT, que é uma caixinha, Cláudia. Nossa, tentação. É um mousse sem gelatina, muito bom. 100 gramas de cream cheese, que é para dar uma suavizada nesse mousse. É pouquinho, olha, só 100 gramas. Espera aí, meu filho, mas você não põe gelatina? Não, não põe gelatina nesse não. Nesse mousse de maracujá? E depois eu quero que você faça o favor e mostre a textura dele. Sem gelatina. Ó, suco de maracujá concentrado. Ó, não é que ele tinha razão, já comi metade. Falei? Falei, né? É rápido esse negócio. Aí, Cláudia, eu vou bater essa mistura. Uhum. Tá? Vou liquidificar rapidinho essa mistura. E eu vou repetir aqui os ingredientes, então, deste mousse de maracujá. Uma lata de leite condensado. 200 gramas, que é uma caixinha, né? De creme de leite. 200 ml de suco de maracujá. É o da garrafinha, é o concentrado. E aquele bom, viu? Sempre aquele bom, porque o outro vai mudar a textura dele. 100 gramas de cream cheese. Aí ele vai usar ainda no mousse. Uma xícara de chá de chantilly batido. Pode ser aquele chantilly profissional ou não? Pode ser o profissional. Ah, eu vou estar utilizando o profissional. Bater tudo no liquidificador, excesso o chantilly. É, olha, Cláudia, já sai cremoso. Olha, sem gelatina, sem nada. Olha, cremosão. É o cream cheese? É o cream cheese. Isso mesmo. Olha, cremosão. Se você quiser parar aqui, pode, mas eu vou dar uma leveza nele, uma suavizada com esse chantilly, olha. Bater o chantilly e mistura ele. E mistura ele. E não fica aquele mousse duro, né? Não. O coisa está super aerado, viu, de chocolate. Eu adorei esse mousse. Muito aerado. Esse aqui também fica aerado. Muito. Ó. E ele dura, assim? Você decorou a mesa? Esse estava na mesa? Dura, Cláudia. Dura. Você pode fazer ele, ele vai ficar 3, 4 dias bem guardadinho na geladeira. Estou dizendo, eu tiro da geladeira e sirvo o almoço e se eu quiser já posso deixar a sobremesa também. Já pode despor, pode, pode. Olha, olha aqui, ó. Sem gelatina, ó. Nossa, olha que textura ótima, gente. Está pronto. Só isso? Só isso. Eu não preciso nem esperar gelar, que eu já gelo aqui dentro mesmo, olha. Já leva para gelar com chocolate? Com chocolate. O chocolate não fica branco? Não fica, não. Não, porque nós tiramos ele no ponto certo. É, porque esse foi o Roberto que fez, né? Agora eu vou falar para vocês que o Roberto vai fazer um prato de bacalhau maravilhoso, um bacalhau supremo. É diferente para você fazer na tua Páscoa também, viu? Essas raspinhas de chocolate também é super fácil, né? Super fácil. Só passa o ralador, né? Só passa o descascador de batatas. Ah, é com descascador de batatas? É, é com descascador de batatas. Depois eu vou, outra hora eu mostro para você. Olha, passa na barra. Passa na barra e tira as lascas. Se quiser colocar uma cerejinha, a gente coloca, olha, para decorar, umas três. E também dá para vender, né? Dá para vender. Vou por aqui para aparecer. Põe um preço bom também, olha lá. Viu só? Que bacana. E rende, olha, rechamo uma bandinha do ovo. Agora vamos fazer a banda de cá com a de chocolate. Vamos fazer a de chocolate, né? Que também é bem fácil. Você vai ficar feia já já. Vamos te encher de chocolate aí. E essa batata doce bonita que eu mostrei no começo é para o bacalhau? É para o bacalhau. O nosso bacalhau é feito com batata doce, Cló. Olha, chocolate também nobre, derretido. Ele tem aí 300 gramas de chocolate, tá? Isso mesmo. Chocolate ao leite, chocolate nobre, derretido. 200 gramas de creme de leite. Você também usou o HT? O HT, uma caixinha. Uma caixinha, porque aí já não tem soro, fica melhor, né? Olha, faço aqui tipo um ganache, ó. E agora eu vou aerar. Você falou que estava aerado, né? Estava. É o chantilly, ó. Eu vou aerar com esse chantilly, ó. Vamos dizer que é só isso. Só isso, mais nada. Está prontinho. Está brincando. É só isso. Você só fez a ganache? Só fiz a ganache. O chocolate estava frio quando você colocou? Não, pode ser com chocolate quente mesmo, você tira do micro-ondas e já põe o creme de leite. Não precisa esfriar, não. É? E já põe o creme de leite. Olha. Nossa, ficou tão bom esse mousse, eu achei. Muito fácil, menino. Então, 200 gramas, né? Uma caixinha de creme de leite, o HT. Uma xícara de chá de chantilly batido. Mas é assim, é porque esse é profissional. Se eu fizer em casa o chantilly, vai dar certo? Dá certo do mesmo jeito. Dá. Da garrafinha que você está falando, creme de leite fresco. É, isso. Dá certo do mesmo jeito. Aí, ó. Está pronto, ó. Venho aqui. Vou segurar na mão, Cláudia? Porque é mais fácil, né? A mão está higienizada. É, ó. E aí você recebe o seu mousse nas casquinhas de ovos. E bem geladinho. Fica uma sobremesa gostosa. Fica. É um jeito de aproveitar os ovos todos. Muita gente me pergunta, Roberto, o que eu faço com esses ovos? A gente não come tanta casca. Sempre sobra muito. Esse ano eu sei lá, né? Mas sempre sobrou. A gente ganha muito, né, Cláudia? Eu ganho, você acredita? E bastante. E olha o que ele faz, hein? É. Tem que ter coragem para dar um ovo de Pásco para o Roberto. Porque ele faz tão bem. Os ovos são tão gostosos que ele faz. Muitos anos nós dois ensinando ovos de Páscoa na televisão, né, Cláudia? Muitos anos. E o Coelhinho devia trazer um presente para nós. É verdade. Porque a gente divulga Páscoa, hein? Muito, muito. Há muitos anos. Nós ensinamos muita gente a ganhar dinheiro com Páscoa. Muito. Graças a Deus. Olha, e é a época do ano que mais se ganha dinheiro, não é, Roberto? É a época. Quem trabalha por conta e com chocolate, tem gente que comprou casa, vocês vão achar que é caô, mentira, mas não é. Troca carro. Troca carro. É. Olha o que dá de dinheiro fazer chocolate em casa. Pois é. Se esse ano você já perdeu, porque a Páscoa é aí já no próximo domingo, já se prepara para o ano que vem você ganhar muito dinheiro com chocolate. E a maioria da venda está nas mãos do mercado informal. Eu vou citar a Vilma, que formou duas filhas na medicina lá em Alfenas. Vendendo chocolate. Só chocolate, mais nada. Dá muito dinheiro. É por isso que cada vez mais o mercado informal cresce. E outra coisa, uma das poucas coisas que eu já vi fazendo televisão e programa de culinária há muitos anos, que a indústria copia o mercado informal. Com certeza. É lançar um ovo recheado. Quem começou o mercado informal? É. A indústria faz hoje, não é? Sempre o mercado informal passando isso para a indústria. Verdade. Bom, agora, depois eu te como branquinho, não fica com chiúme, né? Porque olha esse de chocolate, eu já comi, tá uma delícia. Roberto, eu vou dar um recado e a gente vai mudar tudo aqui. Vou pedir para a Luana entrar aqui e te ajudar para a gente fazer o bacalhau. Tá bom, então. Porque esse bacalhau aqui, gente, está com uma cara maravilhosa. É um bacalhau supremo. Umas azeitonas chilenas, eu acho, porque elas são enormes, né? São chilenas. Olá, como estás? Não respondeu, mas são chilenas. E tem o que aqui? É creme de leite? O que é isso? Aí tem um molho branco, Cláudia, bastante queijo, tem requeijão. Puxa vida, ô lindão, vou te comer. Pera aí. Então, vamos lá. Vou tomar uma água e você manda ver. Tá bom, então. Vou começar a fazer o nosso molho de tomate. O molho de tomate que vai compor. O que você já fez com o bacalhau? Melhor ensinar, né? Vou explicar. É, melhor. Tem sempre gente nova vendo o programa. Sempre, sempre. O bacalhau... Se nunca cozinhou, vai que faz esse bacalhau salgado e bota a boca na água. Deus o livre. O bacalhau, ele foi dessalgado em uma água, na verdade, várias águas. A cada três horas a gente troca a água e eu deixo por 48 horas, Cláudia. Em geladeira? Em geladeira. Se puder colocar umas pedras de gelo, coloque que vai liberar mais... Rapidamente o sal, né? Bem mais rápido. Aí depois eu pego, corto em poças e dou uma fervida nele em água só por cinco minutos, mais nada. Eu tô vendo que você fez isso com a pele. Eu fiz, eu não tiro a pele, porque é pra manter a estrutura dele, viu, Cláudia? Mas se você quiser tirar, tudo bem, fica à vontade. Aí aqui na panela eu coloquei um pouco de azeite. Quem não tem grana pro bacalhau, pode fazer com outro peixe, esse mesmo prato? Você pode fazer com qualquer tipo de peixe, carne firme. Com um linguagem, com cação, com... Maravilhoso, fica maravilhoso. É, com pintado, dá pra fazer. Pintado, cação, namorado. O peixe que você quiser aqui, dê um filé, uma aposta um pouquinho mais altinha. Tá bom. Molho de tomate, ó, coloquei aqui na panela. Azeite, vou pôr alho. Vamos juntos, então. Ele tem aqui um quilo e meio de bacalhau em postas, já pré-cozido com a pele. Vai usar um quilo de batata doce em rodelas grossas, pré-cozidas. Molho de tomate, uma xícara de chá de azeite, dá na panela. Cinco dentes de alho amassados e duas cebolas. Coloquei o alho, que eu sempre coloco o alho primeiro, agora duas cebolas fatiadas. Ok. Duas grandes cebolas fatiadas, cinco dentes de alho. Seis tomates maduros, sem semente, você cortou bonitinho aqui a Juliane também, né? Isso, a Juliane, isso mesmo, tirinhas. É. São seis tomates, tá? Sal, pimenta do reino a gosto. Uma folha de louco. Salsinha picada. Isso mesmo. E será que eu pulei as azeitonas? As azeitonas eu acho que estão na montagem. Ah, tá. Depois eu passo, então. É, eu vou por duas folhinhas de louro. Então deixa eu vou... Não, depois eu passo a montagem, quando você estiver montando eu passo. Essa é a primeira fase. Tem a montagem e tem o molho branco, tá pronto? Não, nós vamos fazer, se quiser passar ele eu já vou fazendo. É, porque aí ensina. Deixa eu ver primeiro como tá esse daqui. É, olha. Cebola, tomate, folhinha de louro. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Como que pode cheirar bem? Tá vendo o que que é? Já não tá cheirando gostoso aqui? É o tempero, né, gente? Comida temperada é outra coisa. Coloca o pimenta do reino também. Se você quiser colocar uma malaguetinha aqui, você pode pôr uma dedinha de moça também. Fica à vontade, viu? Tá. Fica à vontade porque o problema vai ser seu. Porque se a pimenta for muito ardida, segura, Brasil. No nosso a gente põe, né, Cláudia? A gente gosta de uma pimentinha. É, no nosso a gente gosta de pimenta, a gente põe. É. Enquanto que vai refogando aqui, vou fazendo o nosso molho branco. Tá bom, querido. Vamos lá, então. Um litro de leite. Certo. Leite pode ser desnatado? Pode ser desnatado. Vai adiantar muita coisa? Não, né? É como comer feijoada com um zero. Um refrigerante zero. Ah, mas já vai caindo um pouco a consciência, o peso da consciência. Ai, comi uma feijoada, mas tomei um refrigerante zero. Isso. Já é alguma coisa. Já eliminou um pouco de calorias. Menina, dá todo mundo reclamando. Todo mundo engordou, né, na pandemia? Todo mundo, inclusive eu. Ai, como fechado. Não dá pra você fazer nada. Aí, quando você pode fazer, vai mais baixa aquela preguiça. É verdade, Cláudia. Não é? É. Pensa em andar, já quando você vê, tá deitada no sofá. É fogo, viu? Ai, ai, ai. Um litro de... O que você pôs aí? Já só o leite? E a farinha de trigo, rapidinho, antes de esquentar o leite. Tá. São duas colheres de sopa de farinha de trigo. Isso. Ô, Roberto, qual é a diferença desse molho branco, pra aquele que a gente faz o tostadinho da manteiga? Para o bechamel. É. É. Na verdade, o verdadeiro bechamel, que é o molho francês, a gente doura manteiga com farinha de trigo. Com farinha. E coloca depois o leite. Alguns colocam aos poucos, eu coloco de uma vez. Tá. E vou mexendo pra não empelotar. Agora, e esse? Esse daqui? O molho branco é diferente, então, do bechamel? O molho branco, ele só deixa de ser bechamel quando ele é feito com amido de milho, aí ele é um molho branco. Agora, a técnica, não importa também. Não importa? Não faz diferença torrar a farinha? De jeito nenhum. Não? Você viu que eu coloquei agora manteiga. Você fez com farinha, então esse é um bechamel. Fiz com farinha, ele é um bechamel. Ele não é molho branco. Um bechamel, ele tem um go... Eu acho que é melhor do que com amido. Eu gosto mais. Eu só faço com farinha. Porque com amido, não parece que você está comendo papinho de criança, assim, aquele... Mingau. Mingau. Faz com farinha, porque com farinha ele é bem mais gostoso mesmo. Então, são duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de farinha de trigo. Agora, nesse processo que você fez, é mais fácil, não empelota. Não empelota. E o segredo é cozinhar bem. Cozinhou bem, não ficou com gosto de farinha de trigo. Pronto. Não tem problema. Sal e pimenta do reino a gosto. Já vou colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Então, nesse aqui, Cláudio, nós não vamos pôr noz moscada para não roubar o sabor do peixe. Ah, porque rouba o sabor? Rouba, rouba. Aí vai... A noz moscada não combina com o bacalhau. Tá bom. Ou faça no outro... No jeito francês de fazer, não é? Isso. Você pode escolher, então. O bechamel. Agora, esse molho, quando você fizer, faça mais. Porque você pode guardar. Ah, e com uma massa, ele fica maravilhoso, né? Esse molho, ele é um... Põe um queijo por cima. Ele é um curinda. Você põe aqui presunto, umas ervilhas, você já tem um molho parisiense para você servir. Um molho alfredo para você servir. Ou só assim. Só assim. Você põe um queijinho ralado. Põe uns queijos aí, pronto. É. Põe quatro queijos, molho aos quatro queijos. Esses dias eu fiz um lá em casa maravilhoso. Fiz esse molhinho aqui, igual eu estou te ensinando. E eu tinha um pedacinho de frango defumado, congelado. Eu desfiei ele bem fininho e pus aqui. Ficou maravilhoso. Para o macarrão. Para o talharinho. Tá vendo? Fica diferente disso. Olha, ele já está engrossando, ó. Está lisinho. Não empelota. Agora, é legal ter um fuê para mexer, né? Sempre, sempre. Com certeza. Porque com o fuê, ele não empelota. Ele não empelota. Caso empelote, você nunca joga o seu molho fora. Coloque no liquidificador, dê aquela batida ou no mix. Pronto. Agora, impressionante, né? Como está tudo caro e ainda enganam a gente. Eu fui fazer um bechamel essa semana na minha casa. E peguei um leite que estava com a validade normal. Peguei lá da dispensa e pus. Perdi porque o leite não estava azedo. Azedo. Aí eu senti o cheiro. Já tinha jogado lá na minha farinha douradinha com coisa. Falei, caramba. Aí, nesse caso, você tem que descartar. Do que compramos, três azedos. Leite já está custando caro. E com a data boa. Com a data boa e o leite vencido. Isso é porque ficou armazenado de forma errada, certo? Isso aí ele sofreu um processo de clima. É. Eu acho. Ou estava em geladeira e depois foi para o... Isso, é o que eu estou te falando. O processo de clima. Ou o mercado guardou a geladeira. Estava na geladeira e depois coloca na prateleira. É o que acontece. Porque em casa é que não foi. Então, quer dizer, você tem todo o trabalho, higieniza o produto, paga caro, ainda depois azedo. É. Olha, estou fazendo os dois molhos juntos, olha. E esse daqui já está... Já está grossinho, olha. Agora ele vai levantar a fervura. E é isso que você diz, né, Roberto? Quando ele... Se ele ferve bem, ele não fica com o gosto da farinha. Não fica, de jeito nenhum. Então é indiferente a forma. É. Com noz-moscada, ele fica melhor para quem, então? Ou quando que eu não fico? Para tudo. Só para peixe que não. Só para peixe? Só para peixe que não. Você pode servir com carnes vermelhas, com as maças. Mas para peixe eu não gosto de noz-moscada, não. Agora, você sabe que essa pele aqui do bacalhau, lembrei de falar, eu vi um dia, é frita com ovo. Nossa, fica boa, viu? Sabe? Tira a pele, mas não joga fora. Cozinha com a pele, porque ele fica mais íntegro. E aí pega a pele e faz que nem um omelete, assim. Sei, nunca fiz. Vou fazer uma hora. Fica bom. Vou pôr um pouquinho de salsa aqui, Cláudio, ó. Tá. Nosso molho vermelho. Nós chamamos de molho vermelho, mas é um molho de tomate, tá? Sim. Ah, tá. O molho, molho é isso aí mesmo. Então, agora está faltando eu passar aqui a montagem, né? Isso, nós vamos fazer. Como você fala, dita aí, vou ditar. Dita aí, por favor. Fazendo que você não ouve um ditado aí, ó. Faça que nem aquela... Ai, olha que molho bonito, que foto linda essa aí. Nossa, que foto linda. Meu Deus do céu. Olha. E já está pronto, viu Cláudio? Olha que bonito. É. Então, esse é o molho vermelho que você fez com tomate. Que eu já vou até apagar, porque ele está pronto. E o branco. Na montagem, o Roberto, que nós vamos montar daqui a pouco, usou queijo gorgonzola. Vai usar. Na montagem, está aqui, ó. O gorgonzola põe só alguns pedaços para não ficar muito forte. Mas se você quiser fazer só com mussarela, faz só com mussarela. Porque o gorgonzola é forte, né? É. Gorgonzola em pedaços, mussarela. Ele vai usar ainda azeitonas pretas chilenas, porque são essas pitelas. E 500 gramas de catupiry. Vai ficar bom esse negócio ou não, hein? Ah, não vai prestar não, hein? Ah, não vai prestar. Tá, mussarela, azeitonas, catupiry, tô dentro. E com batata doce, hein? E com batata doce ainda. Agora eu quero dizer uma coisa. Bom, fala da batata. Tá, falo. É isso mesmo que eu vou falar. A batata doce, eu descasquei ela. Eu cozinhei ela inteira. E depois de cozida, eu corto os pedaços, olha. Tá. Como é que ela tá? Você põe um bocadinho de sal? Eu não ponho não, sabe por quê? Por ser bacalhau, sempre fica um resíduo de sal. É verdade. Aí eu controlo o sal nos molhos e também deixo pra pegar a batata doce, pegar o sal do bacalhau. Tudo preparado aqui durante o intervalo. O bacalhau que já foi dessalgado. Essa pré-cozida que você dá é demorada, amor? Apenas cinco minutos, só isso, porque senão o bacalhau desmancha. Ô, Cláudio, eu vou ensinar a tirar os espinhos de um pedaço. Aqui eu deixei as postinhas inteiras, olha como ela vem, ó. Tá vendo? Com espinho e com tudo. Porque a gente faz assim, mas se você quiser tirar por motivo de criança, ah, Roberto, eu não gosto, é fácil, olha. Você vem assim bem levinho, olha, com o garfo, ó. Tá vendo? Retira aqui, ó. E todo mundo sabe que bacalhau tem que comer com cuidado, né? Sai inteiro, olha, tá vendo? É mesmo. E você não estraga a carne do bacalhau. Tá, ok. Se quiser, retire, então. Se o dinheiro estiver sobrando... Você compra o lombo, que nem espinho não vem. Pode ir, sim. Eu vi 258. Ai, que horror. Nós quase desmaiei. É, né? Nós fiquei tão satisfeita na hora. Pensei, pra que bacalhau? Eu imaginei o gosto e saí. 258 é brincadeira, uma bandejinha, né? De lombo. Nossa, pra acabar assim, ó. Nossa, é verdade. Então, às vezes, pra alguma pessoa que você convida, não muitas, né? Mas um, dois, às vezes. Ainda não gostar? Eu tô fora. Vamos lá, então, montar esse bacalhau. Vamos montar, então. Olha, eu vou pegar as postas do bacalhau. Você começa com o bacalhau? Eu começo com ele. Eu venho aqui, não atravesso, ó. Aí... E ele vai ao forno, né? Ele vai ao forno. Fazendo assim, ó. A cama é de bacalhau? É. Eu não vou... Mas eu não vou fazer uma cama, não, ó. Eu vou intercalar, ó. Tá vendo? Entendi. Enganar o povo, né? Você compra bem pouquinho de bacalhau e taca batata. Ó, batata... A batata fica com gosto, gente. A batata doce, olha, fica maravilhosa, tá? Olha, eu vou entremear, como a gente costuma dizer. Gostei. E esses queijos aqui? Daqui a pouquinho. Agora eu vou pôr aqui o molho. E essa ideia de servir com a batata doce, eu achei bem legal. Deve dar um sabor todo diferente. É, essa ideia é toda minha, sabe? Porque a gente fazia só com a batata inglesa, e um dia eu vou fazer com batata doce. E deu certo. E deu super certo. Aí você vem com esse acebolado de tomate sobre o bacalhau. Já tem um cheirinho de azeite aí gostoso. Aí eu venho aqui, Cláudio, com as azeitonas. Uhum. Eu vou precisar também de um pouquinho de azeite. É. Ó, um pouco de azeitona preta. Venho aqui com um pouco do molho. Eu vou até despejar assim, olha. Acho mais bonito, ó. Um pouco do molho branco, ó. E ficou bonito esse molho branco? Ficou. Aí eu pego. Acho que é azeite cheiroso. Cheiroso, né? Bem cheiroso. Pode pôr um filetinho aqui pra mim, por favor? Aí, pra... Isso, que é pra dar sabor. Não muito, pra não encharcar os nossos molhos. É. Aí eu venho com pedaços de que... Ó, grandão, olha. Grandão. É. Cortado grande. E no forno ele derrete? Ele derrete. A hora que você serve, se ele estiver bem quente, ele estica. Ó, uns pedaços de gorgonzola, que é pra dar aquele toque no nosso bacalhau. Quem não gosta, corta, coloca sua mussarela. E posso colocar ralada, se eu quiser? Pode colocar ralada, pode. Aí eu venho aqui com mais batatas, ó. Mais batatas. Aonde tem bacalhau, eu ponho batata. Você vê que um quilo e meio de bacalhau dá pra quantos? Ah, vai... Você vai servir bem oito pessoas. É uma travessona grande. Mais bacalhau. E com dois molhos, né? O vermelho e o branco. Intercalando. Uhum. Bacalhau. Põe tudo, porque não pode ficar um pedacinho de bacalhau. Nada, nem um fiapinho, né? Vamos pôr tudo. Tô caro, entra tudo aí. Tudo, tudo, tudo. Aí mais molho de tomate. Sobre o peixe. Você mantém essa tradição? Eu mantenho essa tradição. E normalmente lá, né, vocês fazem... Hoje é sexta, você tá aqui. Mas é na sexta ou no domingo? A gente faz na sexta. Na sexta. Na sexta, né? Na sexta. Que não pode comer a carne, né? Porque tem gente que faz o bacalhau, mas faz no domingo. Essa tradição é desde a época da minha avó, toda sexta-feira. Santa da paixão, o bacalhau. O restante das azeitonas, olha. E tem ainda o catupiry, né? Vou pôr agora. E aqui, com as colheradas do catupiry, ó. Mas deve ficar muito saboroso. Muito. Ele vai ao bolo. E não fica forte, tá, Cláudia? Não, não. Ele vai ao forno por 40 minutos, de 30 a 40 minutos, pra ele gratinar. Uhum. E 30, 40, com papel alumínio? Sem papel alumínio. Sem papel alumínio. Sem papel alumínio. Foguinho baixo. Foguinho baixo, 180 graus. Porque aí tá tudo pronto, né? Tá tudo pronto. É só pra derreter esses queijos. E pra eles conversarem. E isso mesmo, pra eles conversarem. Passar sabor do bacalhau pra batata. Derreter os queijos. O restante dos queijos, olha. Nossa, tá crescendo tanto, ainda sobrou batata. Eu vou colocar aqui com a mão, com a mão. Põe no canto, lá no... Ah, põe uma batata lá, ó. Aqui, Cláudia, que você tá falando? Isso, lá. É, tem o buradinho aqui também. Põe todas as batatas aí. Vamos fazer uma travessa caprichada, né? É pra nós mesmos almoçar, então... É, isso mesmo. Vamos lá. E essa aqui... Saca tudo. Corta, porque vai caber. Pega a faca pra mim, por favor. É. Olha que pratão que deu, gente. Com pouco, hein, de batata. Quanto que tinha aqui, deixa eu ver. Tinha um quilo. Um quilo, é. Um quilo de batata doce e um e meio de bacalhau. É. Ou de outro peixe, se você quiser. Mas vale a pena fazer, viu? Pega lá uns queijos de gorgonzola e eu corto. Eu não gosto muito desse queijo. Eu acho ele muito forte. Eu vou cortar, vou fazer só com mussarela, meu. Pode ser. Pode ser. O restante do molho branco, olha. E agora eu vou te falar, bacalhau, tá no forno, já levou rapidinho. Já levei, olha lá, ó. Eu deixei ele 15 minutos com uma estátua. Ele pegou, eu nem vi. Foi tão rápido que esse menino pegou esse bacalhau. É. Que sabe quando você fica assim, pera aí, eu ia falar. Não, ele tá de estátua. Não deu tempo, ele levou a estátua pro forno. Você viu? O forno tem que estar pré-aquecido, Roberto? Não há necessidade de estar pré-aquecido, mas se tiver, maravilha, né? A 180 graus, de 30 a 40 minutos. Tá bom? Até ele ficar duradinho. E aí é só servir. Se sobrar, eu acho que não vai, né? Mas se sobrar, dá pra congelar? Ou não? A batata doce congela? A batata doce congela. Dá pra congelar, sim. Mas também se você quiser pegar sobras, pica tudo, as azeitonas, pica batatinha doce, bonitinho, você pode fazer um recheio de torta, ou você pode fazer tipo um escondidinho, joga mais queijo por cima, leva ao forno, você tem um novo prato, você acredita? Olha, chefe, como é. Vocês estão vendo? É verdade. Você acredita? Eu faço isso. Você acredita que lá em Alfenas, quando sobra, ele faz isso? Ah, faço mesmo. Ô, Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um chefe que sempre deu aulas, né? Sempre. Você não tem buffet, você não faz mais. Antes ele fazia só pra amigo famoso, agora nem pra amigo famoso ele faz mais buffet nenhum. É, e você vive de aulas, e nessa pandemia, as aulas presenciais acabaram? As presenciais, infelizmente, na verdade, todas agora estão paradas, né? Praticamente não, é zero mesmo. Mas eu ainda atendo alguns lugares com aulas online, tá, Cláudia? E consultorias também online. Ah, tá. Eu não deixei de prestar as minhas consultorias. Que tipo de consultoria? Pra hotéis, restaurantes. As pousadas agora deram uma paradinha. Mas hotel e restaurante ainda a gente atende. Tá certo. O restaurante, se não vender agora, em delivery e tudo, tem que vender, né? Isso que eu ia falar pra você, tá vendendo bastante. Aí você faz o cardápio pro restaurante que tá começando e dá instruções do que vai precisar pra montar. Os funcionários, isso tudo online. Eu tô fazendo um trabalho grande, viu? Que legal. Então, deixa o seu Instagram. Arroba Roberto Augusto Culinária. O meu, arroba Claudete Troiano, underline, que é aquele risquinho embaixo, assim, bom, todo mundo sabe, né? Oficial, tá? Arroba Claudete Troiano, underline oficial. E olha o prato aqui pronto, com queijo derretendo, que saiu do forno agora há pouco. Olha, ele pulou uma... Nossa, bem que você falou que derrete mesmo, né? Deixa eu pegar uma batatinha aqui pra você. Nossa, que derrete bem. Batata doce com todo o sabor. Pega esses creme aqui. Um creminho. Ó, Rob, não dá pra você roubar o queijo desse daqui? Não, ué. Olha, olha, ó. Olha o queijão aí, gente. Esticando, ó. Agora, mostra aqueles ovos lá, porque tem a sobremesa, né? Não só o bacalhau, como os ovos de Páscoa, com as mousses que eu achei espetaculares. Se você perdeu, traz só a mousse pra cá, o ovo só. É, se você perdeu, você pode entrar no nosso Instagram, arroba, programa, vou te contar. Que você vai ter a receita também de como fazer essa mousse pra você rechear cascas de chocolate. E vira uma sobremesa, ó, muito bacana para Páscoa. Isso. Roberto, eu já vou comer, vou te comer gostoso. Você já comi. Eu queria desejar a você, toda a tua família, uma feliz Páscoa. A todos. Muito obrigado. Eu desejo pra sua também. É tudo em dobro. Pra você daí de casa, muita saúde e paz. Que é o que a gente precisa nesse momento, né, Cal? Meu Deus, acreditar, né? Fé. Isso. E que nunca falte o pão e o alimento nas suas mesas. Com certeza. Eu quero desejar feliz Páscoa a todos aqui da RedeTV, especialmente, né, das equipes aqui todas, da equipe TEC, da equipe de produção e todas as equipes que colaboram para o nosso programa, pessoal da maquiagem, do guarda-roupa, todo mundo. Uma feliz Páscoa, um bom renascimento pra vocês. Um grande beijo. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.